Fala meu jovem, bom nome desse da Roda já vem no mais um vídeo aqui pra vocês Como é que vocês estão? Só na expectativa? Estamos aqui na correria como sempre, pode parar um momento da composta Simbora pra mais um vídeo Aqui no estado de Minas Gerais Gerais Minas Gerais Agora vai descer de puta meu burro, puta Vai casar comigo Vamos descer aqui meu burro, vou mostrar pra vocês Vamos andar nesse da Roda já, você não quer tirar foto? Vamos lá tirar foto É meu povo, olha aqui meu Rapaz aqui é bonito hein Aqui é bonito meus jovens, aqui é bonito Olha aí uma cobrinha ali ó Pra que os caras passam a voar hein Aqui meu povo, vou mostrar pra vocês ó Olha a aguinha Andando em cima da Roda já tá vindo Olha isso Ai Olha isso meu filho Da serra Amor, friazinha amor Friazinha meu anjo Friazinha O que que eles vêm da mina será? Da mina Ó Chegando na cidade Campina Verde Campina Verde Campina Verde Temos internet Campina Verde Temos internet Meu povo E cadê a cidade? Chão pra eles morrem Ah, vai no seguro Vamos lá pra frente da cidade Vai dar um momento então né Cidade lá não vai ter nada E pra ter executivo tá filho Não vai ter uma cara na mão Você vai perguntar primeiro? Não vai ter uma cara Vai perguntar primeiro Hahahaha Hahahaha A gente tá na cidadezinha a gente não sabe Não conhece ele Não, eu vou perguntar primeiro Eu tenho que andar mesmo na minha Não vai cara A gente pratica de jeito nenhum Bora Vou ali comprar comigo Tô esperando a Malmita aqui meu povo Vamos ver se é caro né Rapaz Este ano é muito chique hein Olha a comanda Vamos esperar aqui pra ver se vai ser caro Hino Jogar chique meu Jogar chique Que é outra coisa hein Rapaz Jogar chique é outro nível Comprei a Malmita aqui Vambora Comprei a Malmita meus jovens Paguei R$24,90 Meio caro né Vamos ver o que a Jasmine vai achar Vou tomar a reação dela E aí senhora Perguntou? Lugar chique tá Tem peixe e tudo E piscina e tudo Hã? Comando e tudo Comando e tudo Quanto foi isso aqui? Fala quanto não Você vai adivinhar R$25,00? R$25,00 Então vamos fazer o gosto da esposa Então vamos fazer o gosto da esposa Aí ó Isso aqui que ela ficou invocada Vamos bater o rango agora Combinzinha só o ouro E tá esquentando aqui já Vamos lá para a esposa aqui no pé de ar Onde não passou? Vamos pra lá Tô saindo aqui ó Ali nessa sombrinha ali ó Onde nós passou No sossego Almoçar de boa Porque nós Não é medo daquele monte de ruga de gente lá A gente já Tá calor Sombra Solão quente Essa aí é a sombra Essa aí é a sombra hein Essa é a sombra É meu jovem Mas almoçar de boa né amor Anti-estresse Anti-calor Anti-tudo Olha aí ó Rapaz e essa cerca aí É elétrica tá É mesmo Imagina Levar um choque Ó fresquinho Deixa aberta Deixa aberta Meu jovem Acho que compensou ó Ó a Caininha assada A gente gosta de comprar assim Aí o Jasmine vai inteira Ali ó Com o arroz que a gente tem Aí faz dois pratão grande Já bate o ranguinho né amor Enquanto a Jasmine tá aprontando o nosso almoço ali O inteiro O inteiramento Meus jovens Acho que a palavra é essa né Meus jovens O inteiramento O inteiramento do nosso almoço É Eu vou mostrar uma coisa muito interessante Que eu achei aqui pra vocês Olha essa pedra que eu achei aqui no estado de Minas Eu achei muito interessante isso aqui meu povo Olha Olha isso Olha isso meu povo Rapaz Não Olha Olha esse detalhe meus jovens Ó Esse detalhe que vem acabando E vem até que ficar grandona Rapaz Achei muito interessante isso aqui Cara que pedra muito interessante Vou levar ela Levar essa pedra Meu Deus Não Vamos quebrar ela Daí tira esse pedaço bonito Ó Esse aqui é cristalito É ouro Rapaz Que filé cara Aqui ó Alguém já tentou quebrar ela Alguém já tentou quebrar ela Ó Tô mesmo Caiu Olha Rapaz Chique hein Vamos levar um pedacinho É Pra relembrar aqui O dia que a gente passou aqui No estado de Minas A gente tá quebrando ela ali Quero ver quebrar aí Quebrou Essa parte aqui ó Se não eu vou levar essa pedra todinha Não amor É doido Quebra demais É Tenta quebrar Bate uma na outra Quero ver quebrou A outra aqui tá saindo Ah mas tá bom Pelo menos essa aí é boa Ah mas essa aqui é mais bonita Aí ó Não quebra não Os pessoal tentou tirar essa parte aqui ó Eu acho que já mesmo Olha aí Brilha cara Isso aqui é diamante Olha que brilha Jasmine já tá com o prato pronto Ah Fala sobre a comida Boa Boa comida Boa comida 14 24 e 90 Não só mamita de panha Ah então tá bom Então Vamos comer meu povo Vamos comer meu povo O rondonense da rodagem agora Vai comer Batendo o rango Gosto Minas reais Quiabo Comida mineira Giló Eu amo Giló Feijãozinho Amarelinho Carne de frango Agora é uma hora da tarde Amor não é muito chegar Na carne de frango Aí eu fico comendo a carne de frango E dou as carnes assadas Tudo pra ele Você gosta de quiabo? Quiabo tá bom Não tá comendo aquela baba? Não Eles fritam Eu acho que mesmo Eu gosto de cozinhar Então meus jovens Acabemos de almoçar E agora Estamos Campina Verde Já estamos em Campina Verde E vamos A próxima cidade é frutal E depois Corta o mundão Passa pro estado de São Paulo Aí já é barreto A cidade do roteio A cidade do boi Entendeu meus jovens? Ali na frente A divisa de Minas Gerais Com São Paulo Vambora Toma alimentado Tem que achar uma água Num posto aí Porque tá sem água Sem alimentado Sem água É Não, nós temos Não é beber água Mas é que nós sente falta do téris É, tem que tomar téris Campina Verde Essa cidadezinha de Campina Verde Pequenininha Pequenininha Não é só Campina Verde é tudo aí Na beirada Na beirada E cabrinho Nada mais Minas Minas Olha lá Olha lá A braca No Dow 74 Vai Pelando dia 149 Cheio do mar Estamos passando por dentro De Campina Verde O Rondonense da Rodagem Só traz muitas informações Para os meus jovens Bom desempenho Então meus jovens O Rondonense da Rodagem Vai terminar esse vídeo Por aqui Senão vai ficar muito comprido Vai ficar muito ruim De assistir O Rondonense da Rodagem Vai ficando por aqui E acompanha nós Continuidade desse vídeo No próximo vídeo O Rondonense da Rodagem Ficando por aqui Tudo de bom E valeu